e fala pessoal beleza vamos fazer pessoal limpeza das peças a gente ver onde nós encontra o defeito igualmente eu falei tô aqui já com o bombril posso falar que é o bens não constatei que pode ser o motor de arranque testou funcionou beleza talvez não pode ser não também compor não esse aqui é novo não vou tá trocando a colocar para tirar dúvida tá vendo aí ó novinho só que agora porém algum fazer uma limpeza agora para minuciosamente nós descobrir que peça é que tá com defeito então primeira mão deixa eu colocar logo essa pecinha aqui da funcionária acho que soma tá vendo esse aqui ó é o pistãozinho também tá vendo como fala soma eu tenho até sumiu já aí ó porque esse aqui é o pistão da funcionária antes que eu somo vou pôr logo aqui ó não sei se tá dando pra vocês verem ó ó que a travinha aqui ó é diferente do motor de arranque mas motor de arranque de 20 mas pouca coisa aí é um arame aqui para travar tá vendo ó é tipo um selador zinho aí ó e aqui você vai trazer desse jeito aqui apenas soltar ó pronto aqui não sai mais não só querendo você pode ter fecheiro aqui ó tá resolvido problema aqui não precisa limpar nada aqui eu identifiquei identifiquei que tá tudo beleza aqui ó porque a ponta pega lá ó ó e vai girar tô achando ele meio pesado tá vendo ó ó ó ó mas com um pouquinho de graxa vai ficar beleza não é problema então qualquer coisa já parto da lixadinha aqui logo ó ó e o mais importante porque que eu tô se bom brilho pra que que eu aqui ó os conectou né para os conectores da da das escovas pegar beleza aqui ó tá vendo que tá meio escuro aqui ó ó ver agora eu quero ver agora ó tá vendo a diferença daqui ó pra quem eu tá vendo a gente ó lá ó o abcura ó por cima ó ó ó ó Prof Selo agora ó ó cobre o tá vendo só esse bombril é para ajudar em clarear o cobra aqui ó pra passar mais corrente toda vez que vocês for a montar montar aí os seus opa a montar aí os seus motor de arranque é necessário e fica 100% você fazer isso aqui ó não vai estragar nada vocês fazer isso tá vendo quanto mais limpo aqui mais condições de passar carga elétrica vai ter aqui não precisa não tá vendo arrumadinho aqui ó aqui agora não vai montar agora não vamos ver primeiro a situação das duas peças primeiro tudo indica aqui que é isso que ficou bom se aquilo que a gente vai montar não você quer para proteger para não passar corrente tem necessidade de se descer dessa desse isolante que não mas aí deixa o dia esse copo aqui ó tem que observar você está deslizando perfeitamente aqui ó dá para ver dá para ver que tá tendo uma folga assim ó tá vendo ó ó tá vendo geralmente não pode ter essa folga ó tá vendo aqui ó conforme for tem que comprar outra bucha dessa aqui ó que é o certo comprar outra bucha dessa aí se ela desliza sinal que tá ruim ela não pode deslizar ela não pode aliás ficar frouxa ó ó não pode esse aqui é provavelmente um defeito também tá entendendo mas nós vamos montar assim também pra ver tô achando tá tão acabado assim também não você vai limpar ela aqui ó o dúvida compra outra viu eu vou explicar por que não pode ter folga o bicho tá bom e agora vamos ver aqui a carcaça que agora é é He Wilmington tem um pouco piorado tá vendo acho que está dando vocês vê ó ó Founder quer dizer que isso não funciona não tá vendo tu um pouco assim minha comida ó ó Gente Harper renta aqui ó aí galera ó você Paris 80aa você ver como é tá essa escova aqui tá vendo essas aqui tá grande e essa aqui tá pequenininha quer dizer ela não vai mais que isso aqui tá vendo a diferença dessa é muito pouco não sei se essa molinha quebrou dá uma olhada que pode porque se ela tiver desse jeito eu ia só montar a montar aqui só para nós tirar dúvida só para nós tirar dúvida aqui rapidinho pra ver se ela ela geralmente ela ia atrapalhar espera aí então aqui dá um trabalhezinho você vai colocar uns preguinho aqui mas eu tô com preguiça de pegar os preguinho ali mas quando eu for montar de novo eu ponho olha olha e vamos ver agora é isso pessoal descobriu o efeito vocês podem observar e vocês podem observar o que as escovinha que ela pega perfeitamente aqui ó só que quando chega nesse aqui ó eu fico no ar e tá vendo não tá triscando praticamente nada aí na no no giro aqui do 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 induzir tá vendo tem a questão que fica aqui tá 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 e não dá corrente suficiente para dar aquela partida legal então o que vai acontecer eu vou ter que tirar e tirar essa peça aqui para nós está trocando ela e vendo que pode estar sem feita aí porque ela ela tinha que ter vindo mais aqui ó ela não tá pegando tá entendendo e ela não tá pegando então é questão da gente tá tenta comprando tá pegando essa peça que todinha nova usada essa que já não serve mais e nova agora beleza então o defeito tá sendo foi mostrado em tempo real espero